Bom, isso. Nesse momento já estão no palco Annalise Severo e Zeca Amaral se preparando para a premiação do Festival Norte de Grande Luz. Está lá também o presidente da décima primeira edição, Ortiz Xerene Júnior. Certamente ele vai fazer a palavra também. Está lá o secretário de Esporte, Cultura e Turismo, Noel Votor 4. Estou se preparando para apresentar para nós aqui. As premiadas do décima primeira edição do Festival Nativista Cantelúcio. Amigo Luiz, o que tu achou do show do Mano Lima? Relembrando um pouco a fronteira, né? Faz o quê? Uns oito meses que eu não vou para lá, acho. Mais ou menos. Então dá para matar um pouquinho as saudades antes de tirar as férias e realmente ir para a samba. Maravilha. Vamos ao palco direto só para nós acompanhar então? Vamos lá. Canto Galponeiro, esse festival que tu também és apresentador já há alguns anos. Canto Galponeiro, daquele espaço fundo que nós vemos agora em outubro, um baita festival. É verdade. O Edi Escritório, Marcelo, o Tales, todos estão aí então conosco, esse trio representando a comissão organizadora do Canto Galponeiro. Muito obrigada pela presença no festival aqui no Canto de Luz. Nós queremos também convidar a todos que ao encerrar aqui na Soja, o nosso Canto de Luz, possam participar do baile da PAI que está ocorrendo no Gervi, aqui em Juiz. Olha aí, gente, a noite é pequena, amanhã é domingo, então o baile continuará aonde? No Gervi? Gervi. Olha aí, Zeca, que legal. Muito bem. Nós vamos agora agradecer aos veículos de comunicação que estiveram conosco durante a 11ª edição do Festival Canto de Luz. Agência da Hora da UFSM, Campus Frederico Westphalen. Portal da Tradição, Passo Fundo. Rádio 96 Pampiana, Uruguaiana. Rádio Educativa Unijui FM. Rádio Gazeta 100.3 FM, Carazinho. Rádio Imigrante Ijuí. Rádio Jornal da Manhã, AM. Rádio Mundial FM. Rádio Planalto FM, Passo Fundo. Rádio Progresso, aqui de Ijuí. Rádio Querência FM 97.7 de Santana do Livramento. Rádio Repórter e Rádio Iguatemi. Rádio Sul Brasileira. RBS TV. site e portal dos festivais. Lembrando, antes também agradecendo, ZSTV Juiz Almir Soanes Notícias. Lembrando que o Canto de Luz e a Lamparina da Canção Gaúcha são promovidos pelo Poder Executivo do município de Ijuí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e pela Associação Cultural Canto de Luz. E este ano contam com as seguintes e os seguintes apoiadores. Nossos patrocinadores masters, eles que foram, que são fundamentais para a realização desta 11ª edição do Canto de Luz e da 7ª Lamparina da Canção Gaúcha, que são eles. Cuxa, Cotripal e Schirman Home Center. Também agradecer os nossos apoiadores culturais. Carmeluti Leilões. Erva Mate Tomeleiro. Fauro Materiais de Construção. Grupo Ortiz, Ortiz Imóveis, AMR Engenharia, Chico Ortiz e Ortiz Veterinária. Recanto Empreendimentos. Terra Marcada. Perdão, Recato Empreendimentos. Recato. Terra Marcada, Mapeamento Territorial. Vencal Calçados e Esportes. Vero Internet. Viveiro Roseflor. Adubos Videre. Átrea Equipamentos. Casa Fir Móveis de Decora. Empório 4 Gauchos. Nova Tec Agro. Perconte Contabilidade e Assessoria. E Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijui. Nós, neste momento, faremos a divulgação dos vencedores. Chegou o momento da 11ª edição do Festival Nativista Canto de Luz 2022. Muito bem, meu povo querido Zeca. Vou colocar o meu óculos para não dar erro, né? Para enxergar bem aqui quem são os vencedores. Agora o momento não permite, né? Vamos lá. Vamos caprichar. O pessoal está nos convidando para vir um pouquinho mais para cá. Isso. Está bem, Henrico. Bem no cantinho? E a gente precisa ter um cuidado muito grande com a nossa tradutora, né? Porque a Laura está acompanhando ela, gente. É isso. Vamos lá. Bom, nós chamamos para fazer a entrega da premiação, presidente do festival, o senhor Ortiz Ibotiz Scherer Jr. Ele vai ficar aqui para fazer a premiação. O Ortiz, eu peço uma salva de palmas para ele, gente, pela baita organização desta 11ª edição do festival. Muito bem. Vamos conhecer o terceiro lugar, Zeca, da fase local. Essa é a primeira premiação, gente, que nós vamos conhecer. Leva para casa o troféu Rio Conceição. Vamos lá. E quem interpretou o terceiro lugar da fase local foi Nicolás Leal. Letra de Augusto Vaginiac, João Carlos Vaginiac, música Nicolás Leal e Nilo Leal. Na cidade de Passo Fundo, Porto Lucena e Juiz, ritmo milonga, entre mates e silêncios. Representante da obra, por gentileza, músicos, letristas, autores, intérpretes para receber a premiação de terceiro lugar da fase local, entre mates e silêncios. Como a Ana falou, teve a interpretação do Nicolás Leal, Augusto Vaginiac, a letra e o João Carlos Vaginiac também, e a música do Nicolás Leal e do Nilo Leal. Representante da obra, gente, por gentileza. Já está aqui no palco. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Aí está. Aí está, então. O terceiro lugar da fase local. Recebendo a premiação, momento para a foto. Aí está, muito bem. Agora a gente vai inverter. Eu vou fazer a leitura aqui, nome do letrista, musiquista e também o intérprete. Muito bem. Tá bom? Vamos lá, segundo lugar. Continuem conosco. O Ortiz está nos ajudando aqui, dando os toques também, isso é muito importante, né? Vamos lá. Letra de Eduardo Lano e João Perussato. Música Eduardo Lano e João Perussato. Intérprete João Quintana. Ela vem de Juiz, Santo Augusto. O Tiamamê. A gente chama, por gentileza, os representantes da obra. Este é o segundo lugar da fase local. Representantes. Que vai levar para casa o troféu Rio Potribu. Troféu Rio Potribu, deve ser, né? É isso? É, né? Isso aí. Potribu. Vamos lá. Rio Potribu. Vai receber o troféu, então. Representantes da obra, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Olha aí, os representantes da obra. Que momento, hein, gente? Olha aí. Obrigado. Bom, vamos então ao primeiro lugar da fase local, troféu Rio Ijuí. Deixa eu fazer aqui uma suspense, né? Vamos lá. Letra é de Lauri Busler. Música Regina Bólico. Um Tiamamê. Luzes para um novo canto. Primeiro lugar, senhoras e senhores. Chamo os representantes da obra, da composição, para receber, então, o troféu Rio Ijuí. Mais a importância de um mil reais, das mãos do nosso presidente Ortiz. Pessoal, os compositores da obra, por gentileza, está aí o primeiro lugar da fase local, troféu Rio Ijuí. Um Tiamamê. Luzes para um novo canto. Grupo vocal querência. Grupo vocal querência. Muito aplaudido aqui. Esse grupo aqui na SOGI. Olha aí, reverência do presidente. As meninas, compositores, intérpretes. Aí está, para o aplauso das senhoras e dos senhores, o primeiro lugar do Festival Canto de Luz, fase local. Tiamamê. Luzes para um novo canto. Vamos à foto. A gente vai chegar um pouquinho mais para cá, porque essa turma aí é grande, né? Olha aí. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Nós vamos ter agora, Ana, troféu de melhor arranjo vocal do Festival Canto de Luz, décima primeira edição. Vamos então, a premiação e divulgação do melhor arranjo vocal. Quem será, Zé Camaral? Quem será? Quem será? Posso contar os intérpretes? Acho que eles vão ter que voltar, né? Volta, volta. Volta, gente. Grupo vocal querência. Eu quis deixar vocês descer escada. É que eu... Com letra de Lauribus, ler em música de Regina Bórico. Judiei de vocês agora. Essa composição aqui de Juiz. E Juiz. Leva o troféu, melhor arranjo vocal, Regina Bórico. A música letra de Lauribusler. Grupo Vocal Querência. A mulherada está com tudo. Não adianta, é isso aí. É, coisa boa. Feliz, né? Mulherada bem gaúcha, né, Zé Camaral? Bem gaúcha. E aquela salva de palmas aí, Juiz. Melhor arranjo instrumental da 11ª edição do Canto de Luz Troféu, Mário Barros. E o melhor arranjo instrumental da 11ª edição do nosso festival. Vai para a composição que vem de Santa Maria. A milonga Gaiolas. Interpretada por Ângelo Franco. Letra e música de Evandro Zamberlã. Vamos aplaudir intérpretes, intérprete, compositor, músicos, todos, por gentileza, os representantes da obra. Sabani, Felipe Dessous. O baixo ficou tranquilo. Está tudo tranquilo no baixo nessa edição aqui, Sabani? Sabani, em Encruzilhada do Sul, presidente. Com o baixo rebentado, a corda levou ao festival. Hein, Sabani? Quem que achou? Salva de palmas, senhoras e senhores. Alô, Juiz. Alô, Juiz. E agora, Zeca, na sequência. Depois de tantos brilhantes instrumentistas que desfilaram neste palco, a gente vai conhecer o melhor instrumentista. Muito bem. Vai levar o troféu. Troféu Jandir. Me ajudem aí, gente. Gutfesck. Guchesck. Guchesck. É, mais ou menos. Muito bem. Vamos lá, então. Melhor instrumentista da 11ª edição. Não, pá, esse cara aqui é muito gente boa, né? É, e ele vai gostar muito de ter na sua estante o nome, né? Esse troféu que leva o nome de um grande artista de Juiz, que tão bem representou essa cidade. E mora, é vivo, é vivo no coração da gente, no coração de Juiz, no coração do Canto de Luz. Muito bem. Vamos lá. Ele toca, posso dizer o instrumento? Diga, por gentileza. Ele é, assim como o saudoso Jandir, ele é um contrabaixista, gente. E ele é Gustavo Brodinho. Deve estar ouvindo nesse momento o Gustavo Brodinho. Me parece que deve pegar a estrada para Porto Alegre, né? A Maria Alice, por gentileza, ela que interpretou esta composição. O que é felicidade representa, então, o Gustavo Brodinho junto com o Arisson Martins. Olha aí. Pode ver os dois, pode ver os dois. O Gustavo Brodinho, gente, já pegou a estrada amanhã, seis horas da manhã, ele tem trabalho em Porto Alegre. Mas ele deixou um abraço para vocês, viu? Muito bem. Salve de palmas, senhoras e senhores. Aí está. Que momento, hein, minha gente? Bom, vamos agora à melhor indumentária, que pode ser individual ou coletivo. Vai receber o troféu. Vamos lá. Os intérpretes... Vamos falar os intérpretes primeiro? Não, vamos inverter. Então não vai ser individual, vai ser coletivo. Então vai ser coletivo. Vai ser coletivo. Vamos lá. Vamos falar os intérpretes. Vamos lá. Ricardo Pacheco, Vinícius Santos, Deus cita a borda, Martin Coplas, Ricardo Tubino. Para Etnias, reconhecendo o Rio Grande. Melhor indumentária do nosso canto de luz. Eles que interpretaram, que defenderam a composição, etnias reconhecendo o Rio Grande. Com letra do Pedro Júnior da Fontoura, do Maxwell Bastos e melodia do Clodoir Gonçalves, Martim Coplas e Deus, Deus cita a borda. Representa as cidades de Pento Gonçalves, Canoas, Curitiba, Taquana e Santa Maria, Ana. É, é o candombino. Passo Fundo também. Salva de palmas, Canto de Luz. Olha aí. Não teria como não ser, né? Parabéns, parabéns. Que beleza. Bom, a gente passa agora a entrega da música mais popular. Mais popular, meu Deus do céu. Olha aí, que responsabilidade. Gente. Essa composição, Zeca, a música mais popular, senhoras e senhores, leva o troféu e também a importância de 500 reais na premiação. Deixa eu ver aqui, o Rico está me passando uma informação, deixa eu ver aqui. Ainda não, Rico. Ainda não? Ainda não tem aqui. Essa vai ser a... Daqui a duas premiações, essa você me falou aí, Rico. Daqui a pouquinho, tá, Rico? Vai por mim que eu estou dirigindo aqui, né? Muito bem, vamos lá então, agora... Pelo menos é a ordem que nos passaram, né? A música... Você quer que a gente chame a mais popular ou a... Pode ser a mais popular? Já está na mão. Está na mão do presidente Ortizan. Então vamos lá. É... Vocês vão à loucura agora, né? Vocês vão à loucura agora, tenho certeza. Senhoras e senhores, a música mais popular da 11ª edição do Festival Canto de Luz é... Luzes para um novo canto! Voltem, gurias! Voltem! Olha aí! Bem juiz, esse Tchamame, na interpretação do grupo vocal Querência, Zeca. Vocal Querência, todo o pessoal aí da obra, por gentileza. Vem para o Angelo Boeiro, vice-presidente, também participar da entrega mais popular. Angelo Boeiro, isso? Boeiro! Boeiro! Vice-presidente, vai pegar! Angelo Boeiro, vice-presidente do Festival. Vem, Angelo, vem participar aqui da entrega, por gentileza. Angelo Boeiro. Por favor, Angelo, vem nos auxiliar, então, na premiação, junto com o presidente Ortiz. A música mais popular do grupo vocal Querência, letra de Lauri Busler, Regina Bólico, Luzes para um novo canto. Olha aí, momento para a foto. Essas gurias vão cansar de tirar foto, né, Tcham? Vão, vão cansar, hein, de subir e descer a escadinha. Olha aí. Salva de palmas! Que momento, hein, gente? Bom, agora a gente vai passar aqui, Ana. Parabéns, a premiação de Melhor Melodia. Melodia, entre tantas lindas melodias que desfilaram por aqui. Troféu, mais a importância de 500 reais. Vamos lá, então. E a melhor melodia? Coube a composição? Tecinto Presente! Canoas e Pelotas são as cidades representadas. É uma milonga, Sinto Presente, música do Rafael Madruga, do Cícero Camargo e Pabllo Estima, o intérprete... Interpretada pelo Rafael Madruga. Venham para cá, gente. E vieram com tudo. Vem, Rafael, vem receber, então, essa premiação de Melhor Melodia. Salva de palmas, canto de luz. Parabéns. Momento para foto. Que troféu bonito esse, hein, gente? Muito bonito. Troféu do Canto de Luz. Annalise Severo. Agora sim, Rico. Melhor obra sobre o Orgulho Gaúcho. Troféu... Que vai para... A composição... Etnias, reconhecendo o Rio Grande. Etnias, reconhecendo o Rio Grande. Representando Bento Gonçalves, Canoas, Curitiba, Taquara e Santa Maria. Eles que já levaram para casa o prêmio de Melhor Indumentária. Perfeito. A interpretação do Ricardo Pacheco, do Vinícius Santos, Delcita Borda, Martim Coplas e Ricardo Tubino. Olha aí. De novo, aquela salva de palmas, Festival Canto de Luz. E a melhor obra sobre o Orgulho Gaúcho tem letra do Pedro Júnior da Fontoura, do Maxwell Bastos, na parceria do Clodoir Gonçalves, do Martim Coplas e do Delcita Borda. Esse momento é muito importante porque o pessoal vibra, o pessoal comemora, né? O trabalho de vocês, intérpretes, agora chega no palco ser agraciado. É muito bacana esse momento. Esse reconhecimento é muito importante, né? Importante, né, Ana? Olha o sorriso bem largo do tamanho do Rio Grande. Gostei. Gostei. Parabéns, parabéns. Gente, agora a gente vai à divulgação, à premiação de melhor letra do Canto de Luz, 11ª edição. Vai levar o troféu, mais importância de R$ 500. E a melhor letra vai para... Cristalino, a doma da lágrima. Letra, letra de César Gomes, ele que a interpretou, uma tiamarra representando a capital Porto Alegre. Venham para cá, gente. Intérprete representante da obra, Cristalino, a doma da lágrima. Interpretada por César Gomes, que fez a letra. Essa tiamarra que representa a capital do estado Porto Alegre. Pessoal está vindo. Devagarzito no mar, pedindo licença. Bem-vindo aí o César Gomes, o Ângelo Franco, aqui, esquivou ali, pediu licença daqui. E bem-vindo. Aí que a gente se acha. Bem devagarzito. Presidente Ortiz também faceiro com o festival, presidente. Oh, festival, louco de especial. Parabéns, Ângelo Franco. Muito bem, a melhor letra da 11ª edição do Canto de Luz. Cristalino, a doma da lágrima. Quanto o Zeca e a equipe trocam a pilha do equipamento. Obrigado. A gente vai parabenizando, então, mais uma premiação. Que momento, hein, gente? Bom, a gente vai se afetar, por enquanto. São, agora saiu lá na frente, né? Parabéns, parabéns. Que momento. Bom, a gente vai a melhor interpretação, pode ser individual ou pode ser... Coletiva. Coletiva. O troféu mais a importância é de 500 reais. Para quem, Zeca? E agora, Zeca? Agora, agora eu fico fora, né? Porque você não vai deixar eu apresentar essa pessoa. Então, fala aí. Quem é que leva a melhor interpretação? Quem interpretou? É quem manda nesse coraçãozinho? Manda aqui. Diga aí! Em ti, Jean-Carlo Kirchhoff. Aí, Jean-Carlo Kirchhoff. O Jean-Carlo Kirchhoff. Ela nunca deixa eu apresentar o Jean nos festivais. Ela sempre diz, é o grande amor da minha vida. É eu que quero falar. O Zeca me dá essa honra, gente. Claro, isso aí. E você gosta, né, Jean? Obrigada, Zeca. Olha aí. Vocês formam um casal muito querido. Melhor interpretação. E eu falava lá na coxia que ele está com uma voz muito madura. Muito transparente, cristalina. Viu como eu estou começando a entender das coisas? Logo eu vou poder ser jurado aí, viu, gente? Olha aí. Parabéns, Jean-Carlo Kirchhoff. Vai junto lá, tira foto. Isso aí, presidente. Com licença, me permitam. Um abraço para o protocolo aí. Obrigada. Que momento, hein? Obrigada. Obrigada, querido. Olha aí. Salva de palmas para o Jean. Jean, viu como eu estou começando a entender das coisas? Olha aí, meu irmão. Parabéns para ti, viu? Olha aí. Bom, a gente vai agora à premiação do terceiro lugar. Antes, nós chamamos aqui para subir ao palco o secretário municipal de Planejamento, o senhor Chico Ortiz, por gentileza. Chico Ortiz está aqui do ladinho já. Já está ali o Chico. Ele que foi um dos apresentadores da Lamparina este ano, né? Trazendo o seu talento também. Nosso secretário de Planejamento. Nos auxilia junto com o nosso presidente, a comissão. e o vice-presidente. Perfeito. É o terceiro lugar que leva para casa o troféu. Capital Mundial das Etnias, Zeca. Mais a premiação de... Olha o prêmio aí, gente. Dois mil reais. Bom, para fazer a entrega, então, a gente tem aí o Chico Ortiz. E... O terceiro lugar vai para qual composição, Zeca? Em ti. É um chamamê que representa canoas. Jean Kirchhoff. Volta para cá, Jean Kirchhoff. Agora eu falei, viu? Você vai... O coração não vai aguentar tudo isso. Ah, este Zeca. Jean Kirchhoff. Mas fala aí de novo. Deixa eu fazer aqui. Terceiro lugar vai para... Em ti. Interpretação de Jean Carlo Kirchhoff. Olha aí. Letra. Letra de Diego Miller. Música de Pirreiro Ereno. Salva de palmas, canto de luz. Salva de palmas. Que momento, hein, gente? Bom, a gente vai agora... A entrega do segundo lugar. Vai levar o troféu Colmeia do Trabalho, mais a importância... de R$ 3 mil. Vamos lá, então. Senhoras e senhores. O segundo lugar da 11ª edição do Canto de Luz de Juiz vai para... O que o vento nos revela. 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 Eita que... Olha aí. Juliano Moreno foi intérprete. A letra do Rodrigo Bauer. E a música do Felipe Goulart. Olha aí. Vem para cá, Rodrigo Bauer. Rodrigo e Juliano recebem, então, a premiação, juntamente com os músicos que defenderam o que o vento nos revela. Chegando, pessoal. Isso aí. Isso aí. Olha aí, gente. Não. O artista é de parabéns, porque ele quebra o protocolo e ele deixa a coisa mais simples e mais amável, assim, não é? Com mais acolhimento. Não é mesmo, Ana? Bom, a gente vai passar, então, a fala para o presidente, que ele vai chamar algumas pessoas, Ortiz Scherer Jr. Antes, antes, o pessoal pode usar o microfone aí. Vou quebrar um protocolo aqui. Quero agradecer a todo o pessoal de Juiz, a toda a pessoa que nos recebeu, Rogério aqui em Norte, o pessoal da organização, o pessoal da organização, mas, acima de tudo, agradecer a uma pessoa que, eu acho que há um ano atrás, juntamente com o meu parceiro, que eu acho que eu nunca tinha capacidade para interpretar. E também falar que essa música, o que o vento nos revela, ela passou aqui na triagem na voz da Lu Schiavo, uma cantora, professora, que tem toda a técnica. Ela tem as notas, assim, ó. E foi um grande desafio para mim, defender essa música que estava na voz da Lu Schiavo. Quando a gente pega um desafio desses, é muito grande a responsabilidade, e eu acredito na força maior de Deus, acredito que o Felipe Goulart confia as melodias dele para mim cantar, e quando ele confia, ele também confia no trabalho que eu realizo. Muito obrigado, muito obrigado, Felipe, obrigado por tu confiar em mim quando muita gente não confia. E é isso que eu tenho para dizer. Salve de palmas. Aí está. Que bacana, né, gente? Muito bem. Bacana. Som. Ei. Ei, som. Agora sim. Salve de palmas, momento bacana. Presidente Ortiz Scherer Júnior. A palavra é sua, presidente. Eu já me familiarizei com o microfone e o palco aqui, tantas vezes nesse festival que estive aqui. Colocar que nossos prêmios são nossos rios. E nós temos, sim, grandes energias, energias boas, a começar pelas águas que correm nos nossos rios. Por isso, o nosso troféu é o Potiribu, o Conceição e o grande Ijuí, que aqui estamos e simboliza a nossa cidade. Um festival precisa de pessoas. O presidente Ortiz teve mais de 60 pessoas compondo suas comissões. Eu não poderia entregar o primeiro prêmio sem ter todos aqui à minha volta, para daí, então, eu poder entregar o primeiro prêmio. Quebro mais uma vez o protocolo. Peço a todos as comissões que trabalharam para esse festival estarem aqui ao palco. Eu sei que vai demorar dois minutos, mas é necessário que todos estejam aqui, para que você sinta a emoção de todos e entregarmos o primeiro lugar. De um trabalho muito forte, um esforço, uma organização. E o canto de luz, na sua décima primeira edição, foi feito por essas mãos, dessas pessoas que vocês estão vendo chegar aqui. Venham todos. Muito sorriso. O cansaço fica para daqui um pouco. Temos que aparecer bem nas fotos, sorrindo. Vamos, 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 vamos. Conselheiro. Vamos, vamos. Passa para cá. E, e. É a noite da premiação do Festival Nativista Canto de Luz. É o finaleira, né, Pedro? Já chegamos a 1h30 da manhã, 1h28min, para ser bem exato. Já chamaram praticamente todas as premiadas. Luísa, resta somente ao primeiro prêmio, primeiro, o primeiro lugar, troféu, canto de luz, a ser entregue, né, na fase geral. É com a assistência do meu amigo Luísa aqui, eu vou recordar, entendeu? Eu vou repetir as premiações de luz. Vai ter que ser rapidinho. Melhor arranjo vocal, vocal querência, melhor arranjo instrumental, gaiolas, melhor instrumentista, Gustavo Brondinho. Adeu, Vinícius. Brondinho. Melhor indumentária, Etnias. Música mais popular, Luzes para um novo canto. Melhor melodia, Te Sinto Presente. Melhor obra sobre orgulho gaúcho, Etnias, reconhecendo o Rio Grande. Melhor letra, Cristalino, a dona da lágrima. Melhor intérprete, Enchi, Jean Kirchhoff. Terceiro troféu, Terra das Águas, Enchi. Segundo troféu, Comédia do Trabalho, que é o que o vento nos revela. E na fase local, primeiro troféu, Rio Juí, Luzes para um novo canto. Segundo troféu, Rio Poti, Lipu, Cecília. Terceiro troféu, Rio Conceição, entre Márcio e Silêncio. Ficou, então, agora na fase geral, a primeira colocação que não temos ainda, João. É isso aí. No palco, reuniram parte da comissão organizadora. O presidente Ortiz Scherer Jr. falando nesse momento, agradecendo a todos pela participação. E, de certa forma, a gente retribui a todos eles um parabéns muito volumoso, porque eles mereceram realmente, né? Exatamente. Graças a esse pessoal que está aí, ao apoio de todos eles, que a 11ª edição do Festival Notivista Canto de Luz e da 7ª Lamparinha da Canção foi um sucesso absoluto, com certeza absoluta. Verdade. Vamos voltar ao palco, então, ver o presidente do Canto de Luz. E nós vamos encerrando a transmissão por aqui, assim que ser entregue. Então, a premiação encerra a transmissão do 11ª edição e a 7ª Lamparinha da Canção. Obrigado, meninos, e até breve. Um abraço. Vioni, da Segrede Culturas, padrinho desse troféu. Troféu de primeiro lugar. Troféu Canto de Luz, que vai fazer a entrega juntamente com o presidente. Junte-se a nós, então, seu Antenor, para nós conhecermos o primeiro lugar, Zeca. O pessoal deve estar curioso já. Já está aqui o senhor Antenor Vioni. Bom, vai fazer a entrega juntamente com o presidente Ortiz. Gente, vamos lá, esse momento especial. Senhoras e senhores de Juiz, que nos acompanhem em todo o Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul, através das redes sociais. Vem aí a divulgação do primeiro lugar, que leva o troféu Canto de Luz. E o primeiro lugar vai para... Te sinto o presente. Te sinto o presente. Com Rafael Madruga na interpretação. Letra de Rafael Madruga e Fabrício Marques. Música de Rafael Madruga, Cícero Camargo e Pablo Estima. Te sinto o presente. É o primeiro lugar. Leva a premiação de 5 mil reais e o troféu Canto de Luz, da 11ª edição. Aí está, salvo de palmas ao pessoal, intérprete. Os letristas, musicistas também, ter cinto o presente. Que momento, hein, gente? O pessoal pode usar o microfone para se manifestar. Eu quero agradecer ao festival e a beligeria antes do rádio.